Tô pegando, tô pegando, mas eu que faço estratégia a gente não precisa falar nada pra você não E aí tudo lindo, tudo excelente, eu sou o Navarro e estamos de volta para mais uma gameplay de Robocraft E hoje aqui né, vamos continuar com a nossa saga jogando ranqueado, vamos ver se o tio Navarro e o time dele conseguem alcançar o protone Essa série ela tá tendo uma aceitação boa né galera, acho que porque além do jogo né, eu e os meninos aqui um xingando o outro A gente ensina um pouco, a gente mostra um pouco de estratégia e de boas combas né, boas combinações de robôs Se você não tiver uma equipe, entra aqui nesse link que tá aparecendo aqui no cantinho de cima ó Que é o link do nosso Discord, vai lá em busca por equipe, deixa seu nome lá, forma uma equipe Então já pega os nomes que estão lá e forma uma equipe pra você tá, porque vocês sabem né, eu tenho, eu já tô com a minha equipe fechada Então não dá pra jogar com mais ninguém o ranqueado, o resto dá pra gente brincar, mas o ranqueado não Mas você pode muito bem ir lá e montar o seu tio tá, antes de ir pra gameplay deixa eu só responder aqui duas perguntas que tem muita gente fazendo Pessoal, me vende aí seu bote, o Raul animal, deve acontecer aí no final do mês Ah não, mas meu robô vai sair na loja, tem tempo que eu coloquei Não se preocupe, o robô fica 60 dias na loja, né, então não precisa ficar aí preocupado que o seu robô vai tá lá na hora que eu for jogar com ele, tá É, só vou dar uma dica aí né, vê se a sua construção foi bem construída galera, porque eu vi uns robôs lá que sinceramente eu tenho certeza que quem construiu não compraria esses robôs, tá Tenta caprichar, porque entre um robô bom e um robô lixão, qual que vocês acham que eu vou comprar pra mostrar no vídeo? É, isso aí mesmo É, outra coisa também sobre os clãs, tá, a gente tava com 4 clãs, agora a gente baixou pra 3, os membros do 3º e 4º clã foram todos quicados Pra vocês voltarem é só entrar lá no Discord, deixar o seu nick lá no convite para o clã que a gente vai convidando vocês, beleza? Então é isso pessoal, aproveitem o vídeo aí, espero que vocês se divirtam, valeu Aion, tem 2 Aion, 3 Aion, velho Ih, os Aion tô de gosto É a piranha, cara Tem um cara de italiana Piranha, ninja, 2x0, piranha, ninja, piranha, 3 piranha, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou pegar o próximo, hein, vai, Mitch Cuidado com as piranha invisível, velho Beleza Vai, vai, afogado Cuidado, cuidado Ah, não, vai, não, vai, não Não, não vou não Não, 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 não vou não Não, não, não vou não Nossa Vai, procs aí, quem tava mal aí volta procs, defende procs Caralho, velho Nossa, isso é um aviãozinho que me rebobinou Vai atraso ele agora, vai atraso ele. Recuei, recuei, recuei. O cara tá jogando de avião mano, que isso, que absurdo. Navarro vai pra lá que eu vou pro próximo. Meio. Vai pro meio Navarro. Vou pegar um avião aqui porque não tem ninguém anti-aéreo nele. Um avião que tem anti-aéreo mano, que viagem. Tá, tem o mid também. Cuidado, mid tá ruim lá. Cheguei tio. Vindo pro próximo. Mega somente. Cheguei tio. Ô tio, tem que avisar tio. Ah, é o Pocah que tá lá. Ô Max, olha o aéreo, Max, olha o aéreo. Tô vendo. Boa, Pocah. Vai, põe esse aéreo pra sofrer tio, prioridade sua. Tem que ir pro lado direito, Max, tem que ir pro lado direito. Navarro, pode avançar pro próximo ponto. Ah não, mid, mid, mid. Eu espero o cristal, véi. Não, mid, 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 mid. Ó, mid, mid, mid. Tá mais certo. Ah, fugiu, fugiu. Correu, preto. Tá indo, tá indo, tá indo, voltou. Tá indo, meio. Tá indo, meio. Tô indo, meio. Tô indo, meio. Tô indo, meio. Já era. Boa. Vou voltar pro... Pra base. Eu tô indo pro... Ah, Prox, Prox tem dois. Prox tem dois. Tá próximo, próximo, próximo. Tá aqui no mid. Boa. Vai, mid. Tem outro mid com Trevor aqui. Cara, eu vou ficar aqui. Ó o Aero, ó aero tio, ó aero tio. Em cima de você tio. Ah, pera aí também que eu vou pousar aqui também. Aí, ó. Tá vindo o piranha aqui, ó. É, eles tão recuando. Vem no próximo. Ó a piranha vindo aí, ó. Direita. Direita vai se parecer uma piranha. Se a gente tiver segura o ponto... Ó, vamos lá. É, próximo, próximo. Vem no próximo. Acho que não tem liguei não, tio. Só porque eles começaram a pegar. Tem um Mega CMT indo pra direita. Direita aí, ó. Achei. Que isso, eu prefiro curar meus amiguinhos do que matar os caras. Ih, próximo. Ó, pronto, próximo. Ponto, próximo. Ponto, próximo. Ponto, próximo. Acho que a gente tá brincando junto, né? Que isso? Próximo. Ué, pegaram, velho. Pegaram. Ó o médio. Cuida o médio. Vai no médio. Mid aqui eu tô sendo atacado, hein? Fica só um no próximo. Vai, respiro. Vai no médio. Vai no médio. Vai no médio. Mid aqui tá ruim, velho. Mid tá bem ruim. Mid já me vai perder. Não vai nada. Aí. Tá escondido aqui esperando pra poder ir no próximo. Ó o aéreo, mano. Ó o aéreo lá do outro lado, tio. Ó, atrás de nós. Beleza. Cadê ele? Ele abaixou aqui atrás. Aqui ó. Ó, tem dois aéreos indo pra ele. Peraí que eu tô... Vou pegar um de costa. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Vazei, vazei, vazei. Tio. Tio, aéreo tio. Cadê esse preto ali? Tu marquei já 50 vezes no mapa. E aéreo pode ir pra baixo e tu tá avançando. Vai tá no chão, velho. Mata ele aí no chão. Vai espanou um negócio. 30 segundos. Ai, ai. Aqui ó. Mid, 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 mid. Mid tá de boa. Deixa eles pegarem essa parte. Já atira nessa piranha aí, velho. Ô, Pocah, cê vai lá, né? No afastado na hora que nasceu o cristal. Tá. A piranha foi invisível aqui, velho. A gente volta. Ó, ponto próximo, ponto próximo. Vem embora, vem embora. Espanou o cristal, espanou o cristal. Então vai, Pocah, lá. Espanou, ó. Um, espanou. Vai lá, Pocah, vai lá que a gente vai defender. Vem, 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 tio. Vem, vem. Tem muita gente no cristal, velho. Tá comendo aí. Exapegado, aí, gente. Exapegado, ampus lidto. Demorou o mid. Usar ele tá mais chato, velho. Eles pegam e dão um grande bacão. Tio, vê o aeros aí, cara. Ele tá acertando um tiro cristal e vai lá nele. Oh, ain't o que, ô. Ih, eles pegaram o mid, careless, velho. Cara! Ô tio, e lá antes de... Aquilo que tava lá. Olha o aéreo aqui! Olha o aéreo aqui! Olha o aéreo de novo, tio! Tô ocupado, princesa! Não dá pra largar não! Vou lá dar um tiro no núcleo deles lá. Eu vou lá no núcleo deles lá. Vai lá na barra, vai lá na barra, dá tiro nele. Na barra é distante, ele tem dano à distância. Mid, mid, mid. Pera aí. Meu Deus. Vai lá na barra, dá tiro lá na base. Ah, vamos pegar o distante. Tá. Mid, 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 mid. Mid, mid. Eles tão indo prox, hein? Ajuda aqui! Fica aqui no mapa, que a gente tá de boa. Ah, trevo, você avançou demais. Prox, 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 prox. Vai que eu fico aqui no mid. Tem um do meio, não, próximo. Mais um, aí, no meio. Tá ruim, né, mano? Tá ruim, hein? Vou morrer, mano. Foi bom, pelo menos eu tirei os caras. Eles tavam indo em próximo e voltou. Cabe no dois mid, um aéreo, um aéreo, um aéreo, um aéreo. Ó aí, tio, aéreo, tio. Tio, aéreo, tio. Ó, uma piranha e o aéreo no meio. A piranha e o aéreo no meio. Ó, vacilou, vacilou já, hein? Ó, mid, ó, mid, ó, mid, ó, mid. Ó, mid, vai perder mid. Ai, pra porra. Ih, perdendo o próximo. Eles vão querer atacar o... Tá pegando o próximo. Tá indo. Tô mid, tô mid. Mas tem uma área que estão ferrando todas. Eles vão atacar o reator, eles vão atacar o reator. Vou deixar o chão lá, eles vão chão. Véi, cês não vão vir mid, não? Ih, nossa. Tá indo que eu deve rodando os mid. Anda, porra, vem mid. Eu vou tentar atacar o distante deles. Porque não tem ninguém lá. Não, vai distante agora não, velho. A gente não tem nenhum mid. Não, distante não, Trevor, segura. Eu vou pegar o próximo, então. Tão no próximo. É, eu, é próximo. É que eu tô... Tão menos morto, tá tudo, não, gente. Tão próximo. Desliguei, desliguei, hein? Beleza. Desliguei o próximo, velho. Boa, segurou, controlou. Agora espera, galera. Precisa ir... Ó, tá vindo uma piranha mid aqui. Cuidado, porra. Não vai aparecer ainda. É, espota, espota. É, espota, espota. É, vem, vem. É, vem, vem. Nossa, porra. Boa. A gente precisa de ajuda em mid. Recorre na barra. Ajuda em mid. Ajuda em mid. Olha o aéreo, olha o aéreo, olha o aéreo. Sai lá o da agulha e eu volto pra cá. Meio difícil, meio difícil, meio. Não regenerei porque eu saia. Não tem mais de um aéreo aqui no time, velho. Ninguém toda hora que eu tô podendo atirar no aéreo, não. Não, a gente só te avisa, velho. Você atira enquanto você pode, velho. Morri pro aéreo. Eu tô no aéreo aqui, velho. Tio, você consegue ver o aéreo aqui onde eu tô? Tô nascendo. Tinha um cara no mid ali que ia matar. Uma chegou no tempo. Olha, eu tô cuidando o próximo. Você faltei tudo e... Mid, mid. Tem três caras aqui. Tem mid e doze. Peraí que eu tenho que trocar aí. Eu vou trocar no outro. Mid, mid, mid. Aqui onde, velho? Sempre fala onde. Mid. Mid, mid, mid. Três mid, velho. Vai, mata. Desaspira. Aí, não vou conseguir, não. Vou botar lá no mid. Mid, mid. Vai, mid. Vou morrer, mid. Vai, segura mid. Segura mid. Segura mid. Tô pegando o ponto aí, ó. Eu vou defender próximo que eles tão indo próximo. Ó, tem a piranha que tá indo por aí de gosto. Ele tá indo por cima. Ó, aéreo, ó, aéreo, ó, bicha do saco. Ele tá muito baixo. Aí, agora dá pra matar. Próximo, próximo. Tô sozinho aqui. Tá, tô aí. Aéreo, derrubou. Nossa, o cara me acertou bem na hora que é regenerado. Próximo cês segura aí, né? Tá aí o tio de cá. Vai, avança pro mid, trevo. Mid, trevo. Mid, mid, mid. Dá de matar aí, né, tio? Vou pegar. Ó, tem mais uma. Ó, o ponto próximo. Vai, vai, vai. Vai lá. Vou pegar. Fica defendendo, eu vou distante. Cadê os caras, velho? Vou ver os caras atirando. Não veio isso. Pai, eu tô nos dois pontos aqui, velho. Não distante, não distante. Cara, nossa, velho, que muito preto aqui. Vai atrás esse que tá atirando aí, Matias. Não vai atrás dos galões, não, seu peixe. Ó, aéreo, ó, aéreo. Tio, ó aéreo, você muda sua cabeça aí, tio. Tem muito preto aqui em cima. O Aéreo, Max. Calma, seu preto. O preto é aquele enemy aqui também. Aí quantos pretos. Ó lá, os irones vêm muito dano, cara. De boa, a gente tá com uns três coisas, eu vou lá. É, eu tô aqui já. Ó aéreo, tio. Ó aéreo, ó aéreo. Eu tava tirando um aéreo, um animador. Deve ter como incomplicado. Piranha aqui, mid, socorro. Tô indo mid agora. Tô mid, tô mid. Mil de caralho. Morrer, não me mata ninguém. Não me mata ninguém. Vou morrer. Ah, tá ganhando. Ganhamos já. Ganhamos já. Ganhamos. Nossa, 14 de assistência, velho. Boa, boa, boa. Seus pretos erros eram pedidos. Nossa. Mouse aí, meninas. Meu pai tava me ligando aqui. Eita. Vamos ver aqui, 469. Tá bom. Bora pra próxima. E clã da índia, ó. O cara é indiano, velho. Que medo. Tem antiaéreo? Eee, não tem antiaéreo. Só tem drone, pelo jeito. É índio contra índio. Nossa, velho. Olha a foto do Fuji. A foto do Fuji é o cunha. Que tosse. Vou pegar o próximo. Vai mid, seus cavalos. Vamos, velho. Vai no mid, sua. Cuidado pra não chegar muito na frente aí, ser estuprado. Cheguei junto com o tio aqui. Eles não tão pegando o ponto deles, velho. Eu não sei onde eles tão indo. Acho que eles tão indo aí. Eles tão vindo aqui no meio. Ah, agora tem um pegando o ponto deles lá. Esse aqui é nosso. Esse aqui é nosso. Deixa eles virem. Recua, recua. Deixa eles virem. Recua, sai do ponto, tio. Tão tudo aqui. Tão tudo aqui no médio, hein. Tá. Se alguém tiver ruim, vem pra próxima aqui que eu substituro se alguém tiver com pouco life. Não, não, não. Ah, agora o cara deixou o ponto sozinho. Eu vou lá, velho. Eles tão tudo aí. Tão tudo aqui. Vou lá que ele deixou o ponto sozinho. Vem cá, caramba. Vai, velho. Onde vocês vão? Que mentira é essa, velho? Onde você vai, Trevor? Que mentira é essa, mano? Eu acertei três tiros e o cara não morreu. Não precisa matar o preto, não. Ah, porque energia, né, pô. Energia. Ah, eu uso sete tiros e mato qualquer um, Trevor. Você é mesmo. É, eu sou mesmo. Olha lá, matei dois já. Você é mesmo. Tô pegando, tô pegando. Mas eu que faço estratégia, não precisa falar nada de você, não. Oh, não. Então tá. Aí depois tu morre, ó. Me respeita, rapaz. Não, ele tem que tirar ou não caiu? Tô, ó. Prox, 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 tem... Beleza. Tá coberto. Eu caí no miado. Caiu a internet? Caiu aqui. Ixi. Não, vamo tentar, vamo tentar. Vamo tentar. Vamo ficar só com dois pontos, pessoal. Volta aí, volta, volta. Eu vou ficar pro... Não é, não é. Tá, fica meio... Ô, Fugim. Ô, Fugim. Ixi, Fugim tá mal ali, velho. Ó, Prox, Prox, aqui tá difícil, hein. Tá difícil, Prox, cara. Preciso de suporte rapidão, cara. Muito drone aqui. Parece que eles tão jogando tudo junto ali, tudo embolado pra se invocar. É. Vem, Prox, cadê? Meu Deus, drone. Vai, faz a peça aí. Vou, vou voltar lá. Vou mid, vou mid. Vocês conseguem aí. Ah, eles tão pegando. Saiu todo mundo de mid, velho. Não pode sair todo mundo, velho. Não presta atenção. Eu tava lá no meio, cara. Caiu que eu caí. Eu tava lá, mas eu caí... Pois é. Fugim, fica aí. Você me chama. Fudor. O cara vai ter que ter três, se eu puder. Fudor, fudor. E não ficar desligido o outro. Cadê o... Fudor, drone? Fugim, você tem que falar aí, viu? Se tiver ruim. Então fala, cara. Você tem que pedir. Passa um aqui pra ajudar, velho. Ah, ajuda aqui, ó. Ajuda aqui aonde, velho? Ajuda aqui aonde, velho? Não, mano. Sobe mais da montanha, Fugim. Fica no Aeroflake. Ninguém faz desligar, não deu? Ah. Tá. Aí, ali embaixo ali. Boa, pô. Será que a gente vai tentar com uma, né? É claro. A gente tá ganhando. Tá vindo, tipo, o próximo. Tá, vou nele. Estou no distante aqui, tá vindo um Wild. Vou ajudar o Trevor, tá? Vocês conseguem aí sozinho. Vem, vem mid, vem mid. Vocês decidiram aí, vem mid, vem mid. Ó, ele tá vindo me matar aqui. Nossa. Vem mid, vem mid, vem mid. Vem mid. Vem mid. Vem mid. Boa. Nossa. Tem dois com metralha plasma. Tem dois com metralha plasma, velho. Ou com aquele robô do Fromo lá. Ai, ai, meu robô caixa querendo encaixar. Ai, meu Deus. Não cai não, Navarro. Não cai não. Não cai não. Mid, mid, mid. Boa, poca. Tem um chegando embaixo da ponta. Tem um embaixo da ponta. Tem um embaixo da ponta. Tem um embaixo da ponta. Tem dois, eu acho. Ah, eu vou matar essa porcaria aqui. Ó, vai... Vamos... Pouca, você vai lá, viu? No far, distante. Ah, eu já tô terminando de defender o med. Tem um no med. Tem um no med pequenino. Tá todo lascado aqui. Já lasquei. Médio? Você tá no próximo? Ah, eu já tô terminando de defender o med. Sim, eu vi ele passando. Ah, tá. Ah, beleza. Entendi. Entendi o que você falou. Tem mais um aqui, ó. Vem aí. Ih, cadastro. E aí, fugindo. Ninguém fugiu do próximo, véi. Tava já capturando ele que eu não vi não. É mal. Vai, poca. Vai, poca. Vai, poca. Que a gente vai pegar. Vai, poca. Vai, poca. Vai, vai, vai. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Eles ainda não foram cristal ainda. Só vai far. Pô, que merda é esse? Ah, robô. Meu bicho. Vou matar ele. Eita, porra. Peraí. Pelo lascado. O cara me ignorou. Esse aqui tá bem. Tem uma piranha lá no farro. Eita, tá pra geral aqui no cristal, véi. Tá vindo o cheiro. Ah, vamos cristal. Geral no cristal. Vamos cristal, então. Tem três de cristal. Esse é o primeiro pra depois atacar o cristal. Tem um cara em mid. Eu vou lá. Ó, tem três de cristal. Vamos pegar o cristal, hein. O iron, o healer e o laser. Um segundo pra me botar. Tá tendo esse pegar o cristal, não? Acho que não. Boa, boa. Boa, boa. Boa, foca. Deixa, deixa. Vamos pegar ponto distante mais, não. Ah, eu só quero ajuda pra matar os seus zions aqui. Tô na defesa do médio, hein. Tá, do médio? Não. Tem médico. É, no meio do mapa tá cheio. Tem três no meio do mapa, aqui, ó. Tô na defesa do próspero. 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 A gente vai precisar de ajuda em mid, cara. Vamos. Tô chegando. Vamos não, vamos não, vamos não. Vamos sim. Fiquei na vala, desliguei. Tem um healer aqui, velho. Tem. Fugim. Fugim, presta atenção no seu ponto aí. Beleza, beleza. Ajuda em mid, poca. Ai, meu Deus. Demora demais, poca. É, eu tava todo quebrado. Uai, velho. Por que que você falou que ia vir, então? Fugim, Fugim. Eu fui, só que aí eu fiquei quebrado por causa do espaço. Mid aqui nós vamos perder, velho. Já perdemos, velho. Eu derrubei dois que tá vindo com mid, velho. Tem um... Tem um no med, velho. Tô só no próspero, tô sendo atingido. Ajuda aqui. É, cinco segundos eu te ajudo. Tenta fugir aí. Tô debaixo das pedras, mas o cara pode vir atrás dele. Ah, vou aí. Cadê a ajuda médio aqui, ó? Tem três. Nas minhas costas. Ou dois, eu não sei. Tô nele, Fugim. Vou matar ele já. Pronto. Tento usar mais aeroflake, cara. É, mas é que eles voam baixinho, po. Aí quando eles voam baixinho, eu tô tentando acertar, não. Vamos, gente. Tenta pegar o ponto. Tô tentando ir no med. Mede, mede. Tô difícil aqui, velho. Tô nele, tô nele. Ajuda aqui com a área. Eu tô correndo. Tô na frente. Ele só tá aí onde debaixo, não deu pra dar tiro nele. Tocou, Juan, tá pra pegar Pocah. Tô só. Vou lá, Pocah. Pega aí. Entra no ponto aí, Fugim. Até a hora que der. Tô aqui, tô aqui. Aê, matou esse ar desgraçado. Boa. Deu tempo pra recuperar e ele tá trono lá. Eu voltei e matou. Vai lá, tem meio. Como é que tá meio aí? Meio tem três. Meio tem três. Vai, vai fugir, vai fugir. Vai, vai meio, vai meio. Depois eu vou. Não, pode deixar que eu vou. Pode deixar, fica aí. Fica aí e olha o seu. Prevente. Mota o tio. Cadê? Mota o tio. Ó o dronezinho em cima de você. Ah! Ele me tirou a minha Aeroflex. Tô nele. Pronto. Faleceu. Ah, eu aqui de novo, hein. Ah, eu aqui de novo. Ah, eu aqui de novo. Nossa, esse dronezinho deles é muito miúdi. Tô aí, Nate. Ô, Fugim. Não. Eu, eu e Pocah. Consegue decidir aí, Fugim, sozinho? Já era pra ele. Eu vou tentar pegar o ponto deles aqui, então. Tá chegando aqui, Treva. Ah, eu vi. Vai ser um dia, vai ser um dia próximo. Boa. O que faltava bem pouquinho pra eu pegar, eu vou pegar. Como é que tá no meio aí? Eu e Treva. Acho que o cara tá falando de Protossil, que ele liga. Vou lá dar um tiro na base deles. Ah, não, tô morto. Faleci. Ó, presta atenção. Ponto próximo. Vou fugir, eles tão indo aí. Eu sei. Não dá pra defender só não. Tá. Não, eles tão atacando Cristal, velho. Acho que tá de boa. Ô, Fugim, volta próximo. Fugim, volta próximo mesmo. Deixa eles matarem o Cristal. A gente tá com boa vantagem. Mano, o Iron zerou aqui. Aqui, ó. Cuidado aí, Treva. Ó, o Iron na tua direção aí. Treva tá só e... Tô dentro. Tô dentro. Ficou só. Prox aqui, alguém vai ajudar? Tem como? Peguei a torre da base deles. Cadê? De onde tá vendo esses SMG? Prox, alguém ajuda, gente? Eu, eu ajudo. Morri. Eles vão pegar a Prox. Prox. Caralho. GG. Fala aí, tô pegando as torres. A gente tá com três. É, as três... Não vai afastada agora, não. Ah, pera. Desisti. Desisti. Um a menos ainda. Ganhamos com um a menos, cara. Poxa. Nossa. Normal, né, irmão? Mas já fez a... Essa proeza? Eu fiquei defendendo o próximo. Matei quem? Olha só o Iron. Olha só o Iron que tava. Cara, mas o importante é ganhar a MMR, né? Matar aí, acho que não dá a ver, não. É, mas... Esferla, caixeta, diamante... Vamos cuidar o recorde. Mudar da direita. Nada na caixinha. 515... Tá bom. É isso. Valeu, pessoas. Obrigado. É.